Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, para felicidade de todos e alegria geral da nação, teremos mais um Garbosa 300 MKM, abastecimento dos lubrificantes de transmissão. Tudo o que você quis saber sobre o óleo do câmbio da Hilux e não tinha para quem perguntar. Amanhã você vai acompanhar o serviço da Garbosa e entender o óleo e vai ver qual é o óleo específico para cada câmbio. Não perca 9 horas da manhã de Brasília. E, comentando falando de Garbosa, não se esqueçam de adquirir o nosso adesivo, adesivo do BDA 4x4. Beleza? Entre em contato pelo nosso WhatsApp. É isso aí. Garbosa 300 MKM, mais um capítulo da sua série preferida do YouTube. Amanhã de manhã, domingão.